Cripto Imperial Dom Pedro II Dom Pedro II foi órfão de mãe logo após ter completado um ano. Ficou sem o pai aos cinco anos, por ter abdicado do trono e retornado para Portugal. Ficou órfão do pai aos oito anos, criado por tutores, dentre eles José Bonifácio, o pai da independência. Assumiu o trono do Brasil aos 14 anos. Depois de ter servido ao Brasil por quase 50 anos, faleceu exilado na França graças ao golpe da república, em um quarto de hotel simples e sem recursos. Governou o Brasil de 23 de julho de 1840 até 15 de novembro de 1889. Foram 49 anos, três meses e 22 dias, quase meio século. Assumiu o poder com menos de 15 anos. Foi deposto e exilado aos 65 anos, deixando consolidado a unidade do país, abolindo o tráfico e a escravidão. E estabelecido as bases do sistema representativo, graças a interruptas realizações de eleições e a liberdade de imprensa. Pela longevidade do seu governo, pela longevidade do seu governo e pelas transformações efetuadas em seu transcurso, nenhum outro chefe de Estado marcou mais profundamente a história do país. Suas últimas palavras foram, Deus que me conceda esses últimos desejos, paz e prosperidade para o Brasil. Enquanto preparavam seu corpo, foi encontrado pelo Conde Dê, esposo da Princesa Isabel, um pacote lacrado no quarto com uma mensagem escrita pelo próprio imperador. É terra do meu país, desejo que seja posta no meu caixão, se eu morrer fora da minha pátria.